Fala galera, tudo certo? O que eu falo é o Elton Estou trazendo mais um vídeo aqui de Brawl Stars para vocês Tem baús aqui para abrir Mas não vou abrir nesse vídeo galera, vou abrir em outro vídeo Esses baús, se você deixar muito like, aí eu abro esses baús com vocês Tem esse aqui da Mega Caixa Galera, eu ganhei o Frank Galera, agora faz tempo que eu não mando vídeo para esse canal Mas vou começar a mandar agora porque eu tenho umas coisas para fazer Mas vou começar a mandar agora porque Essas coisas que eu já fiz Eu já fiz Quebram essas caixas aqui para o Frank Vou jogar de Frank Galera Vamos jogar de Frank Galera Tem uma Bibi ali de cima e tem... Descubra, é pela tua série, porque eu tô meio de onde. Tem um Bibi por aqui. Olha. Um Bibi. Um Bibi. Ele matou um cadarzinho lá, ó. Ah, galera. Morremos aqui, né, galera? Mas... Meu Deus do céu. Nós vamos ver isso aqui com o Funk. Galera, depois eu vou trazer um vídeo. Eu, vocês e meus amigos vamos poder jogar, entendeu? E eu e eles vamos, sabe? Eu vou chamar eles pra jogar. Mas a gente conta, não a gente dupla. A gente dupla eu já chamei, já. Agora eu também vou mandar um vídeo de Fifari, ó. Eu também vou mandar um vídeo de Fifari, ó. Eu também vou mandar um vídeo de Fifari, ó. Eu também vou mandar um vídeo de Fifari, porque... Porque até com essa coisa, eu também vou mandar um vídeo de Fifari, sabe? Aí... Por isso que eu vou deixar pra depois. Porque eu não vou utilizar. Então, não é pra denifersar. E, como você vai ver?! E aí... Maravilhoso isso que главa dia disse... E aí... E aí... E aí... E aí... Não deu pra mim fazer nada, galera. Nada. Não deu pra mim fazer nada ali no meio. Galera, eu peguei esse aqui no suor. Peguei esse aqui no suor na... Corta. Não peguei esse daqui. No suor, vamos pegar esse daqui, galera. Não peguei esse aqui. Não peguei esse aqui. Não peguei esse aqui. Eu vou pegar o... Jogar com barro. Desculpa pela tela saída. Mas... Tô doente. Ainda doente. Eu fui pra piscina, sabe? Aí eu... Não sei, peguei esse aqui. Não sei. Bom, irmão. Eu vi, amor. Eu vou pegar, amor. E aí, Bibi? A dita foi a mãe, mãe. 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 Tipo, eles querem montar. A dita foi a mãe. A dita foi a mãe. A dita foi a mãe. Não sei por que eles te matam. Não é? Tchau. 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 Mano, galera. Velho, eu ia guiar nessa porta de cubar, né? Você viu a minha escada ali, aí, mano? Caraca, velho. Vou pegar aqui, né? Essa aqui, essa caixa. Vou pegar essa daqui também. Vou colocar aqui. Você sabe que o Barla é irmão do Rico? Vou pegar aqui, né? Vou pegar aqui, né? E aí Não, derrubou. Galera, no próximo vídeo, galera Começam as aberturas do baú, galera No próximo vídeo Já me ouvi Começam as aberturas do baú Pra vocês verem, eu vou limpar Vamos ver se eu tenho sorte De olhar Vamos no zoom, galera Chato Eu vou passar a vez aqui com o baú Depois eu vou com o outro baú Serial, acho que eu vou com o Pô Com o Cout Tô nem me achando com o Cipoco, mano Tava me achando com o burro Tava me achando com o Pô Tava me achando com o Bú E aí, vem se... Pouco já tava me matando Olha lá, vem o outro aí Esse daí Olha, tá vendo? Tava me achando com o Coutinho já Dá pra me matar Olha Ah, eu matei também Trouxa Matilde também Esse trouxa Mereceu Morrer Matilde trouxa também Agora eu vou com a Tara, galera Vocês vão ver a minha vitada Galera também tem um morte Então se quiser ver, eu vou dormir morte Né Galera, eu tô roubando aqui Mano Eu falei, eu vou só Galera, deixa muito like, galera Galera, deixa muito like aí Pro vídeo Se inscreve aí Ativa o sininho Pra receber os vídeos aí Né Um e outro Ativa o sininho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Eu vou Education Eu vou Eu nem vou achar aquela escada ali, é porque eu sou muito forte. Vou ficar escuro aqui no mato. Esses gatos são muito fortes. Eu morrer se eu ficar saindo. Olha, eu vou achar muito aí. Olha aqui. Olha aqui. Ela é uma irmã, ela é matando ele. Mas o outro ia me matar pelas costas que eu ia, você ia vir. Vou de pouco, rico e... Mas primeiro vou de pouco, depois vou de rico. Vamos lá. E co-teu fraco, mano. O maior fraco. O rico da cebola. O rico da cebola. Caraca, eu estou roubando, mano. E o rico da cebola, viu? Eita, peraí. Eita, peraí. Eita, a am Approx. Pau, tens de uns. Galera Mano, como eu morri, mano Se o meu filho realmente me escondi O pior tem que me matar O pior tem que me matar Agora vamos ver Não, pai, tô coisando aqui no pai Não vai coisando aqui no pai Não vai coisar aqui no pai Eu tô coisando aqui no pai Coisando aqui fica foda Não, não Vamos ver os bagulhos dele Obrigado. 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 Valeu. Tchau.